Salve, salve galerinha, Hot Motors, tudo bem com vocês, tá aí galera? Já fui tirando os vidros da caravan, tá bom, tô dando uma adiantada na parte de funilaria dela Então já tô desmontando o que tem que desmontar nela, já começar a fazer a parte de funilaria Segunda-feira chega a recarga do gás, tá bom, já chegou o cilindro, mas eu tenho que fazer a recarga do cilindro Então segunda-feira eu vou fazer a recarga do cilindro, já vou começar a iniciar a parte de solda Já vou ver se eu adianto tirar essa mecânica dela, hoje eu ia lixar o capu dela na frente ali, né? Mas resolvi fazer algumas coisinhas, tirar os vidros aqui pra adiantar Tenho que tirar o traseiro ainda, o traseiro tá dando um pouquinho de trabalho, tem que esquentar ali com o soprador térmico O dianteiro sai facílimo, tá? Daqui a pouquinho eu já vou tirar ele também ali Que é a borracha do dianteiro, eu coloquei um outro vidro que eu tinha, só que a borracha que tava nele Ela tá um pouco meio que maleável, tá mole mais do que o normal, então ela não segura o vidro direito Então já vou tá tirando ele também As portas dianteiras, não vou desmontar hoje, mas vou tá desmontando pro completo aí pra tirar os vidros, tirar tudo dela ali O traseiro eu vou ter que dar uma leve aquecida, né? Pra tirar, porque a borracha tá bem dura aqui, a borracha é original, ela tá bem dura pra sair Mas eu quero usar as borrachas originais novamente, só o da dianteira que eu vou trocar, que já tinha sido trocado Ele tá sem o... é como fala, tá sem o friso na dianteira Então eu vou tá montando com o friso depois ali Mas antes galera, deixa aquele super like aí galera, pra mostrar que tá gostando do conteúdo, tá bom? Compartilha com todo mundo aí, manda pra sogra, pro vizinho, pro cachorro, pro gato, pro pagaio, manda pra todo mundo aí galera Comenta aqui embaixo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo Se inscreva e o mais importante, ativa o sininho galera, pra tudo que eu colocar aqui no canal chegar em primeira mão pra vocês, hein? E se quiser ajudar o canal também, seja membro galera, tá? A aba seja membro aqui embaixo, com R$2,99 por mês aí, não pesa a ninguém, ajuda bastante, tá bom? Então é isso galera, eu tirei aqui o... o vidro dela, tá? Os vidros na verdade Tava... Colocado até agora há pouco Resolvi tirar, deu um pouco de trabalho, né? Sozinho Pra tá tirando o traseiro É um pouco difícil, só que aí Tem aquela leve dica De macaco velho ali que Acaba ajudando, né? Muita gente aí fala Ah, tirar sozinho, porque eu gosto de roubar o vidro, galera Simplesmente eu faço o quê? Eu pego uma fita crepe Colo no teto do carro E colo no vidro uns três pedaços Se acontecer do vidro vir pra fora A fita crepe segura, galera Então eu fui tirando sozinho os vidros aí Tá bom? Tirei os quatro traseiros Falta esse daqui, ó Falta esse traseiro aqui ainda A tampa Do lado de cá também já tirei, né? E agora Essa semana eu ver se eu desmonto essa porta Daqui a pouco eu já vou tirar o vidro É... dianteiro pra guardar também E começar a fazer A parte de... De funilaria nela também, né? Segunda-feira já provavelmente Segunda ou terça Eu já começo a fazer as partes de soldas nela Já vou deixar tudo pronto O que tem que fazer de solda Na caravan ali Pra depois já começar Da início total Da funilaria, né? Igual eu falei no outro... No outro episódio Ela tá igual o chuveiro Lorenzetti Toda cheia de furo aqui em cima É... até no vídeo passado Eu falei que eu ia anunciar as hacks dela, galera Só que eu acabei descobrindo uma coisa As hacks que estavam nela Não eram da caravan, tá bom? As hacks que estavam nela Era da... Paraty Tá ok Na hora eu não... Me atentei a isso Depois eu fui ver certinho E as hacks que estavam nela Eram da Paraty, tá? Fizeram até dois... Dois não, né? Fizeram seis ao todo Furos enormes aqui Colocaram parafuso 17 É... já tinha feito O refuro, né? Porque o original Mesmo da Paraty Ele é parafuso 6mm Ali refuraram Colocaram os parafusos 10mm, galera Cabeça 17 ali Então ficou muito fora de padrão Eu nem fiz o anúncio Ali Se alguém interessar Deixa aqui nos comentários Das hacks ali E eu acabo fazendo anúncio E mandando para a pessoa, tá bom? É... Aqui eu vou tampar Que é da Sirene, né? Então esses furos Vai ser tampados, né? Porque o original Dela Que ela é uma... Standard A Standard Ela não tem As hacks Então eu vou estar montando 100% Sem nada em cima É... Uma coisa que muita gente Me falou também É... Por que que eu não deixo Eu deixei ela montada Eu só faço a pintura De porta fechada Galera, por que foi feito Isso nela, tá bom? Foi feito nisso Em muitos lugares Aparenta ainda a cor branca, tá? Ó, inclusive também Debaixo dos vidros Nas barras dos vidros Tá tudo branco Lá as portas Tudo branco Então eu quero fazer Uma reforma completa Sem falar, né? Que fica bem Mais bem feito, galera Então eu vou estar fazendo Ali Por completo Também tirei Essa parte de trás dela Tava revestida Vou estar recuperando ela Pra estar montando Depois de novo Essa parte é pintada Ela tava Encapada com Esqueci o nome De tecido agora Com curvinho Então eu vou estar Recuperando ela Pra montar ela Pintada da forma Que ela tinha que ser Original Da cor do carro Essa parte aqui, tá? Alguns modelos São pretos Mas se eu não me engano Da standard É como os para-choques Ela é da cor do carro, galera Que é raríssimo Aqui atrás Já tirei praticamente tudo Vou tirar o tanque Essa semana Esse tanque meu Que ele é novo Mas ele tá um pouquinho Meio amassado embaixo Então eu tenho que desamassar ele Vou estar tirando esse tanque também Tudo, 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 galera Eu vou desmontar dela Para-choque Vidro Visos traseiros Tudo, galera Eu vou deixar ela Só a lata Pra fazer a pintura Da forma correta Suspensão ainda Por enquanto Eu não vou desmontar Porque a parte de baixo Dela tá boa Talvez eu faça uma pintura Mesmo com ela montada Mas parte externa dela Parte de carroceria Vai ser todas montadas Para ser feita Uma pintura digna Tá vendo? Aqui atrás Aqui onde vai Que tabeliezinha Aqui em cima Aqui, ó Cor original branca, galera Inclusive eu coloquei uma enquete, né? Essa galera ia preferir Ela prata ou branca Tá aí na aba Da comunidade do YouTube Quem quiser É só dar uma conferida lá Tá bom? Ontem eu tirei as maçanetas dela Tirei os retrovisores Vou tá restaurando também E agora vai de vento em popa, galera É... Igual eu falei Segunda-feira Já começo a fazer par de solda Já vou tirar essa mecânica Nela Já vou adiantar bastante coisa Logo, logo Sai a mecânica ali Da... Da Blazer Vai entrar ali Pra fazer as adaptações Depois vai sair novamente Ali vou tá desmontando a mecânica Por completo Fazendo revisão nela também Ali então Tem bastante coisa pra fazer Bom, galera Vou tirar o vidro da frente aqui Esse vidro aqui Tá um pouco fácil demais Pra tirar Então eu vou Já tá retirando Ele aqui Já pra deixar ele tirado também Tá bom? Esse... Esse vidro aqui Não tá com a borracha De nada Essa borracha dele aqui Já foi trocada Em algum momento da vida Então ela tá bem difícil De ficar no local Não é nem difícil De tirar, galera Tá bom? Não é nem difícil Tá tirado Borracha não original, não encaixa direito Então ficou dessa forma Uma brecada brusca mesmo ali que fosse Era perigoso que saísse esse vidro aqui, viu galera Deixa eu colocar ele ali E já volto a pegar vocês na mão aí Então é isso galera, vocês viram aí como Tava fácil tirar esse vidro, né Essa borracha aqui ela não é original, tá bom E no outro carro que ela tava, pelo jeito ela tava bem forçada Então Ela é mole essa parte aqui Ela não segura o vidro no local certo, né Que ela tem que pressionar o vidro Ele tem que descer certinho Só que ela não tá fazendo esse serviço mais Eu só coloquei ele aqui mesmo pra testar Pra ver como que ia ficar o vidro, que esse vidro aqui é o que eu tinha guardado, né É o original Da caravanta ali Mas eu tinha esse vidro aqui E coloquei ele por causa que tava melhor E por causa desse selinho aqui galera Ela é ano 88, ainda não é Obrigado ter o número Do chassi no vidro Tá, então você pode fazer a troca Dos vidros sem problema Então resolvi tirar, né Agora falta só o uso das portas Deixa eu mudar a câmera aqui Falta só o uso da porta pra tirar E o da tampa traseira, tá O da porta é fácil também tirar Só que eu não vou tá tirando hoje Já tá quase finalzinho de tarde já Mas já vou tirar também por esses dias Pra fazer toda, né A lixagem ali correta Tem algumas soldinhas Fazer essas partes que costumam apodrecer Então pode ver essa minha aqui Ela não tá um podre grande Mas começou já uma partner Superficial Então é interessante já fazer A correção, né O tratamento dessa lata Tem essa soldinha pra fazer pequena aqui Então já fazer tudo que tem que fazer E a pintura sem os vidros, galera É uma pintura que fica mais profissional, né É uma pintura que fica bem melhor No carro Fica 100% Até esses traseiros aqui Deixa eu até pegar o parafuso aqui, ó Eles é parafusado, né Que é aquele vidro que abre Ele é parafusado aqui E o cara que parafusou Olha o tamanho do parafuso Que ele colocou nesse lugar aqui, galera Chegou a empurrar aqui Do outro lado Então vai ser coisas Vão ser todas corrigidas Ali Para depois ser feita a montagem, né Vou fazer a restauração por completo Fazer a adaptação do motor Mecânica completa ali Parte elétrica Depois a montagem por completo, galera Vai vir os bancos da Blazer Que já tá Já tudo no jeito para parafusar Vai vir a montagem dos vidros Do teto dela também Interno Forro do teto Aqui colocaram curvinho Eu vou estar voltando o original Com aquele branquinho perfurado Então bastante coisa nela ali Eu vou modificar, galera Aí muita gente fala assim Mas a caravan desse ano Ela é tecido do teto A Standard 88, galera Não é tecido, tá A Standard é como se fosse Aquele tecido do Fusca Praticamente a mesma coisa Tá ok? Então tem bastante coisa Que muda De um ano para o outro ali Principalmente as versões Fora de linha, né Que são as Standard Ali outras versões Saíram aí também Mas a mais rara Hoje em dia desse ano É ainda a Standard, né Que alguns modelos Só saíram Porque a maioria que saía Para Para a ambulância Era a Comodoro Caravan Comodoro E esse ano A minha Ela saiu Standard Foi pedido Para a prefeitura Ali na época A versão Standard A versão mais barata Na época E Hoje está aqui Nas minhas mãos Sendo praticamente restaurada Vai ser praticamente Uma restauração completa Porém com a mecânica Modificada Vai ser modificada Só a mecânica Do resto Vai ser todo original As rodas Ainda estou Pensando se eu vou manter Essas daqui Eu falei que ia manter Só que eu não sei galera Estou pensando em voltar Até mesmo as originais Da que são as rodas Repolho Está ali Então tem bastante Coisas para ser feita nela Agora vou Já começar a parte De funilaria dela Já vou Começar a parte De solda Então agora O projetinho vai Que vai galera Não vai ter mais nada Para enrolar aí Por enquanto né Só se eu me deparar Com alguma coisa Muito grande Mas aparentemente Não tem nada 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 galera Então agora Só adiantar as partes Podres E já dar continuidade Na restauração De pintura Dela hein Então é isso galera Vou ficando por aqui Vídeo rápido Só para atualizar vocês Tá bom Hoje já resolvi desmontar Isso daqui Porque segunda-feira Já começam as partes Das soldas nela E agora Só progresso galera Porque vai parte de solda Depois vai parte de pintura Acabamento Montagem E finalmente O rolê Grande rolê Com a caravanha Tá bom galera Ficando por aqui Deixa aquele super like Comenta Compartilha E o mais importante Se inscreva E ativa o sininho Se quiser ser membro Por R$2,99 É só clicar aqui Seja membro E bora ajudar o canal Tchau 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 Obrigado.